Vou te levar até o esconderijo do bruxo Aristóteles e te ajudar a cavar. Tô lá! Aristóteles! Não faz trato! Vá embora, pelo amor de Deus! Vá até lá. Crava a espada de São Jorge. Uma peticeira... Ela sabe o segredo de Aristóteles. E a Calabás... Estou vivo! Mas infelizmente, mestre... O Rio levou seu corpo! Eu irei matá-la! Sou astuto! E minha astúcia vai custar sua vida! Eu fui astuto! Rufino Pedra Azul! Coloquei alguém... Junto de você! Para saber do seu cotidiano! E você nunca saberá como derrotar Aristóteles! Para com isso! Vamos embora daqui! Vê se o lugar me dá medo! Parado! Ladrão de frutas! A mais respeito será certo agora! E se você reagir novamente, vamos matar você daqui mesmo! Rufino Pedra Azul pode ser mercenário! Mais ladrão! Nunca! Ele que vai decidir o que vai fazer! A Luciano! Amar esses dois desgraçados agora! E essa aqui vai ser minha! Para quando eu assumir o bando! Vai tentar salvar seu amigo e assim mesmo! Com apenas uma bala! Aí sim você vai provar quem é o Rufino! Ah! Ah! Mas eu assinou toda! Sério? Mas me diga, vamo! Você tem alguma informação? Todas as criaturas da noite! Tem alguém no seu bando que vai te trair! Como você pode ver, Tata? Eu não sou branco! Eu quero dar coisa de um! Eu só saio daqui! Os dois homens são minha custódia! E minha proteção! Mas não pode deixar isso acontecer amigo! Rufino! 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 Rufino!